Gente, tentar fazer esse vídeo resumidamente, tentar explicar pra vocês como é que tá a vida. A vida tá corrida, a vida tá difícil. Difícil que eu digo, gente, é no sentido de eu parar pra gravar, que a vida, graças a Deus, tá melhor. Mas é no sentido de eu parar, sentar, gravar. Tá muito difícil, tá muito difícil pra caramba pra fazer isso. Mas vamos tentar resumir. Comecei a trabalhar no dia 23, agora de janeiro, entenderam? Então, é tudo novo. Não importa que é vendas, é um novo segmento, é uma maneira diferente de vender. É totalmente diferente de tudo, 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 tudo que eu já fiz. Em que sentido é igual? É uma venda e é pra empresa. Esse é o sentido igual. Porque eu já trabalhei com vendas pra empresa na época minha da Vivo e da GVT. Então, eu já trabalhei com essas empresas. Só que o sistema de trabalho que eu vendo hoje é totalmente diferente. É uma coisa totalmente diferente, entendeu? É um serviço. Não é palpável, como a gente chama. Então, é totalmente um serviço. É... e é complicado. E eu tô até aprendendo tudo. Tem um monte de coisas pra fazer. Tem sistemas pra fazer. Normas. Porque agora a empresa que eu trabalho tem normas. Então, é toda uma normativa pra seguir. Então, é muito, mas muito, muito, muito difícil. Mas tá sendo legal. Eu tô adorando o meu serviço. Não tem o que reclamar. A empresa é ótima. Os donos são excelentes. Então, o convívio com os funcionários, com os colegas de trabalho também é maravilhoso. Eu não tenho o que falar da empresa. A empresa é maravilhosa. Eu não tenho o que falar. E eu tô me dando muito bem. Eu tô adorando o que eu tô fazendo. Graças a Deus, entendeu? E... mas tá corrido. Então, é literalmente chegar em casa, fazer as coisas, comer, dormir. É o que eu tô fazendo, gente. É o que tá dando tempo de fazer. Chegar em casa, comer, dormir. Não dá pra fazer outra coisa. Tomar banho, comer e dormir. Pronto, acabou. Acabou meu dia, acabou tudo. No outro dia de manhã, acordar, levantar, tomar banho, tomar café. Sair pro serviço. No meu serviço, muita gente me perguntou. Umas duas ou três pessoas perguntaram coisa pra mim do Magazine Luiza. Ah, você tá vendendo o Magazine Luiza? Tô. Continuo vendendo o Magazine Luiza? Sim, gente. Só que eu só posso atender depois das cinco e meia. Então, é depois das cinco e meia da tarde eu posso atender. Porque no serviço não posso usar o celular. Por que a Ian não pode usar o celular no serviço? Gente, é uma empresa. Você não usa o teu celular na empresa. Tem normas, tem regras, tem sigilos. E eu não posso usar meu celular pessoal dentro da empresa. É uma coisa tão simples e lógica. Você não usa o seu celular pessoal dentro da igreja, dentro da empresa. Acabou. Não usa. Entendeu? Tem regras a ser seguidas. Eu não posso usar o meu e-mail dentro da empresa. Eu não posso usar o meu celular, meu WhatsApp dentro da empresa. Não. Eu tenho o e-mail da empresa, eu tenho o celular da empresa e tenho o WhatsApp da empresa. Então, é isso que eu tenho que usar. As pessoas, as empresas vão me procurar através disso. Entenderam? Então, eu não uso o meu celular dentro da empresa. Então, não vai ter meu celular. Eu não vou conseguir atender ninguém. Só na hora do almoço que eu paro pra falar com a Ruth. Entendeu? Que é minha esposa. Alguém ou outra pergunta ali, eu consigo responder. Fora isso, não trabalho com o celular. Então, eu não tenho como ver. Então, muita gente às vezes manda coisa aqui pra mim no Instagram, né? E através também do site lá do Magazine Luiza, eu não tenho como responder na hora, gente. Só a partir das cinco e meia da tarde eu consigo responder, tá? Aí dá pra mim responder, dá pra mim falar, dá pra fazer. Sim, continuamos com a Magazine Luiza. Estamos continuando com a Natura. O link tá aqui embaixo. Em breve nós vamos ter o Boticário também digital. Então, tudo isso eu vou estar trazendo em complemento, tá? É a Ruth que vai estar cuidando dessa parte. Então, vocês vão estar... Eu já coloquei no meu Instagram. Se vocês forem lá, vocês vão ver o Instagram da Ruth, que é o público. Que é onde ela coloca a Natura, é onde ela vai colocar a Boticário, é onde ela vai colocar as coisas. E é onde ela vai estar conseguindo responder vocês. É através desse Instagram que ela vai conseguir responder vocês. Tá no meu, o link tá aqui embaixo. Clica no meu Instagram. Ele vai lá, você vai ver o Instagram da Ruth. Clica nele, pergunta sobre Natura. Sobre o Boticário e ela vai estar respondendo pra vocês. Em breve, eu vou deixar a Ruth também à parte pra poder explicar pra vocês o Magazine Luiza, tá? É um pouquinho mais complicado, porque é muito mais coisa pra pegar, pra ela fazer. Mas eu vou estar passando pra ela, pra ela poder atender vocês durante o dia, tá? Então, tudo isso eu vou estar passando pra Ruth. A Ruth vai estar cuidando das minhas redes sociais. Sim, ela vai estar cuidando das minhas redes sociais, gente. Porque eu não vou ter tempo. Entendeu? Eu vou ter tempo aqui de gravar pra vocês e fazer alguma coisa. Quantas receitinhas? Ah, vai parar com as receitinhas? Não, gente. Não vou parar com as receitinhas. Vai voltar agora em março as receitinhas. Tudo de novo no canal, tá? Alguma coisa eu vou conseguir pôr agora em fevereiro. Mas, por conta do serviço, eu não tô conseguindo tempo pra gravar. Fora também que tem o casamento agora no fim do mês de fevereiro. Então, tudo isso tá corrido, tudo isso tá sendo feito e por isso eu não tô tendo tempo pra parar aqui pra falar com vocês, explicar como é que vai ser e tudo mais. Eu vou trazer, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, tá? Que a gente já preparou pro casamento, tá? Mas isso vai ficar num próximo vídeo. Aí eu vou fazer esse vídeo exclusivamente pelo casamento. E um ponto que eu queria trazer nesse vídeo aqui, já trazendo pra vocês, explicando além do serviço, as coisas que eu tô fazendo de vendas e tudo mais. Um dos pontos que eu queria explicar pra vocês é a respeito da lista de casamento. Ai, como é difícil falar disso de novo, mas tem que bater na tecla, porque tem algumas pessoas que eu acho que tem problema de ouvido, não escutam direito, né? Eu acho que elas tem problema de surdez, alguma coisa assim. Ou se fazem de tonta e não querem entender. Então, pra essas pessoas que se fazem de tonta, tem problema de surdez, ou a gente tem que desenhar, pôr num quadro pra desenhar pra pessoa, pra pessoa poder entender, né? Por conta do QI ser meio baixo, então eu vou ter que ser obrigado a explicar de novo. Vamos lá. A lista de casamento está lá feita para os nossos familiares que pediram, que moram em São Paulo, pessoas, amigos, que moram em São Paulo, tanto meu quanto da Ruth, e alguns seguidores que me pediram. Então, eu fiz a lista de casamento, e ela tá aqui embaixo, o link, pra estas pessoas. Se você tá incomodado com a minha lista de casamento, se você tá com problema de entender isso, eu só quero dizer uma coisa pra você. Ah, é que eu não vou ter condição de pôr o desenho, mas juro que eu queria pegar aquele desenho do Bob Esponja do arco-íris. Eu queria pôr ele aqui. Queria, mas eu não vou ter tempo de pegar ele pra pôr aqui. Então, vou voltar a repetir pra você que não entende, ou tá, ou se faz de desentendido, né? Ou se faz de idiota, ou se faz de sei lá o quê. Não é pra você. Mas se você quiser me ajudar, por favor, tenha lá uns copinhos. Se você quiser me dar uns copos que tem lá, ó, não vou achar ruim não, tá? A uns 10, 15 reais. Quem sabe assim você compra lá e me dá um copo, pelo menos, né? Já que você gosta tanto de cuidar da minha vida, me dê pelo menos um copo. Um conjuntinho de copo lá que tá lá, 15 reais, tá? Acho que isso você consegue fazer, né? Já que você ganha nas minhas custas, né? Então, por favor, vai lá. Compre um copinho pra mim, tá? Não vou achar ruim não, tá bom? E volto a repetir. É pros meus familiares, meus amigos, familiares da RUT, amigos da RUT, seguidores que nos pediram. Tá bom? Obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que dessa vez tenha desenhado pra vocês. Mas, se vocês te sentirem incomodados, compre um copinho. Tá lá. Vai lá, escolhe um copinho, compra um copinho. Eu não vou achar ruim não, tá bom? Segue lá. Vai lá, dá um copinho. Não esqueça não, tá bom? Agradeço. Você é muita gente boa, tá bom? Então, esses foram os recados dados de agora. Eu espero aí que vocês entendam. O próximo vídeo eu vou estar trazendo aí pra vocês sobre o casamento. Explicando pra vocês como é que vai ser feito. Mostrar algumas coisas que a gente pegou pro casamento, tá? Não vou poder mostrar as coisas básicas como, tipo assim, o vestido da RUT, que eu também não vi. Né? Ela não quis me mostrar. Então, não vai ter o vídeo da RUT vendo o vestido. Vocês só vão ver o vestido da RUT no dia do casamento que eu vou estar filmando. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Fora isso, não vai ter como. Mas eu vou trazer algumas coisinhas que a gente comprou, no caso, já preparando pro casamento. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu aí quem apoia a gente o tempo todo. Quem tá aí falando com a gente. Quem tá mandando mensagem no Instagram. Muitíssimo obrigado. Quem compra o Magazine comigo. Quem compra a Natura comigo. Muitíssimo obrigado. Em breve vamos ter o Boticário Online também. Muitíssimo obrigado a vocês aí que vão estar ajudando a gente também no Boticário. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Muitíssimo obrigado mesmo. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.